Música Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Com Ele tudo passo e vou Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Com Ele tudo passo e vou Vou cantar, vou adorá-lo Todo domínio da terra e do mar Pertence a Ele, a glória é dEle Ele é Senhor, igual não há Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Com Ele tudo passo e vou Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Dá louvor, com Ele tudo passo e do amor Ele é Rei, Deus provedor Dá louvor, da minha vida e do amor Vou adorá-lo, sempre assaltá-lo E não há quem faça com o nosso Deus Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Dá louvor, com Ele tudo passo e do amor Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Dá louvor, com Ele tudo passo e do amor Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, aquele que a morte venceu Dá louvor, ao Cordeiro Santo de Deus Dá louvor, ao Dono da vida e do amor Oh, 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 oh